Eu fui outro dia em uma loja de bebê e eu vi que esses babadores de bandana são mais fáceis da gente fazer sem molde do que usando um molde. Então eu vou mostrar para vocês como que eu fiz. Olha, o tecido nós vamos precisar de um quadrado de 28 cm por 28 cm. A entretela, eu peguei essa mais dura, mas você também pode usar aquela mais fininha, aquela rasgável, né, que chamam com cola. Eu estou usando essa aqui. O que eu fiz? Cortei também um quadrado dela de 28 por 28 e depois cortei aqui no meio na diagonal. A gente só vai usar um pedaço, tá? Então aqui tem 28 por 28. Vamos usar também alfinete, tesoura e algum fecho. Eu vou usar esses fechos de pressão, botãozinho de pressão. Você pode usar velcro, pode usar botão de costurar aquele de casa ou aquele botão de pressão também de costurar, o que for melhor para você. Então vamos lá. O que que eu fiz? Eu pego esse quadrado de 28 por 28 e dobro no meio. Se você quiser fazer o babador duplo, um ladinho de cada cor, aí você corta aqui um tecido, aqui outro tecido e costura no meio. Eu vou fazer os dois lados da mesma cor com o mesmo tecido. Então vamos lá. O quadrado de 28 por 28, dobrado ao meio, pontinha com pontinha. E essa entretela eu coloco aqui por cima. Agora é alfinetar. Nós vamos alfinetar só aqui. Aqui onde tá a dobra do tecido não precisa alfinetar, tá bom? Se você quiser fazer a beiradinha aqui do babador arredondada, você pode também fazer um risco aqui e arredondar. Pode usar qualquer coisa redonda que você tenha, põe aqui e risca. Na hora de passar a costura fica mais fácil. Eu prefiro com a pontinha, porque eu acho que fica mais legal o botãozinho na ponta não arredondada. Esse tamanho aqui, ele vai dar 40 centímetros aqui, ó. Que é onde a gente vai fazer a volta no pescocinho. Vai ficar certinho, tá? Quem quiser, pra criança maior, pra criança menor, é só aumentar ou diminuir o tamanho do quadrado. Agora nós vamos passar a costura aqui. E vamos deixar um espaço aqui de mais ou menos uns quatro dedos pra poder virar depois. Então, pode marcar com alfinete aqui assim, ó, onde a gente não vai costurar. E agora é só ir pra máquina. Passar aqui, aqui. Pula aqui e termina a costura aqui. Pronto, agora que tá costurado, nós vamos cortar aqui as rebarbinhas, menos aonde tá aberto. Aqui a gente tira assim, ó, deixo essa parte e continuo aqui. Isso aqui vai, a gente cortando essa parte da diferença, né, fica mais bonitinho na hora que a gente virar. Agora, nós vamos virar tudo. Abro aqui, venho aqui por dentro do tecido e pego a ponta e puxo. Virou aqui também essa outra ponta. Você pode usar a parte de trás aí, as costas de uma caneta, ou até uma tesoura, se não tiver muita ponta. Eu gosto de usar um desse aqui, é hachi, né, de comida japonesa. Eu gosto de usar ele pra virar bem a pontinha. Agora, ele já tá virado. A gente precisa passar uma costura aqui rebatendo pra fechar essa parte que ficou aberta. E dá um acabamento melhor. Prontinho. Costura rebatida. Tô só aqui cortando as pontas da linha. E agora, olha, a costurinha já tá aqui feita. Agora é a hora da gente colocar um fechinho. Aqui assim. Olha, essa entretela que eu usei, eu acho ela um pouquinho dura. Dá pra fazer até sem a entretela. Ou fazer com aquela mais molinha. Essa aqui fica boa também, protege demais quando cai algum líquido, alguma coisa. Mas eu acho que fica um pouquinho dura. Aqui, no fecho, eu vou colocar o botão de pressão. Quem quiser colocar velcro, eu sempre dou a dica de tomar cuidado, aqui eu tenho um velcro, de colocar assim, olha, essa parte mais dura, mais áspera, sempre virado pra cima, pra não correr o risco de ficar encostando na criança. Então, eu coloco a parte mais fofinha, virado aqui pra baixo. Que daí, se encostar na pele da criança, não vai machucar, como essa aqui que é mais áspera. Tá? Mas eu vou colocar mesmo o botão de pressão. Prontinho. Então, eu coloquei o botãozinho de pressão e tá pronto o babador. Eu coloquei, eu não mostrei, mas eu coloquei usando o alicate. Pode colocar com alicate, com balancinho, tem várias formas. Eu não mostrei aqui, porque tem muito vídeo já aí mostrando como se faz isso. Mas, se vocês quiserem, depois eu até posso gravar um vídeo também mostrando como eu uso esse alicate. Enfim, tá aqui, tá pronto o babadorzinho, o bandana, do jeito mais fácil que eu consegui. Tem também esse aqui que eu fiz de chita. Ele enfeita, fica legal. Eu espero que vocês tenham gostado. É um jeito fácil, sem precisar de um monte de molde. É só cortar um quadrado e rapidinho a costura tá feita. Aqui eu coloquei o babadorzinho numa boneca da minha filha. Pra vocês verem. Claro que na boneca ele fica grandinho. Esse outro aqui, esse vermelho, eu fiz sem a entretela. Só com o tecido, só com o tricoline. E eu achei que ficou bom. Olha, ele fica com um caimento legal e acho que decora, enfeita bem a roupinha da criança e segura um pouquinho, né, a baba, a comidinha que possa cair aqui. Claro, na boneca tá enorme, mas pra uma criança fica legal. Vamos ver esse outro aqui, ó. Esse aqui eu fiz de chita. Coloquei uma cianinha na beirada aqui dele pra dar uma... Uma enfeitadinha. Dá pra vocês criarem. Dá pra fazer com ele bordado, né, um tecido liso, de repente bordo o nome da criança. Tem várias opções. Espero aí que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha. Um, 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 um... Um, 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 um. Um, 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 uh, um, 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 um. Obrigado.